é Não, não, não. O homem é um malhão! O homem acha que você está, dizia, mas você está na cama? Você está na cama e ele se toma sossego upside-se, você está na cama? Mara, está na cama, não comece? A cama para o baleiro. Você ainda está na cama e está na cama. Aí você está na cama e está na cama? Você está na cama e está na cama. Você não está na cama e está na cama? Ah, o homem faz a cama. Eu não sei se você não me conhece, mas eu não sei se você não me conhece. Não, não, não. Não, não, não.